olá meus amigos vamos para mais um vídeo aí do canal sítio h fernandes meus amigos quero agradecer a todos aí e fazem parte aí do meu canal que que são inscritos estão curtindo muito meus vídeos aí eu tô muito feliz aí por tudo quero agradecer a todos aí que estão aí sempre dando um like dando sugestões elogios aí quero dizer para vocês que eu tô muito feliz aí pelo meu conteúdo pelo meu conteúdo pelo meu canal sítio h fernandes meu nome é igual fernandes e eu faço parte né desse canal eu esse canal aqui pessoal não não é meu é de todos nós todos que estão envolvidos neles faz parte do canal quero agradecer a todos aí dizer que eu tô feliz pelo pelo meus conteúdos pelo meu canal aí sítio h fernandes que é o meu sítio da poca ceará e está aí eu vou começar agora um galpão se Deus quiser para criação de galinhas poedeira reprodução de ovos e e eu vou fazer agora agora também Deus quiser quatro baias para botar umas porcas duroc para fazer aí um uma mistura aí de pietran com duroc uma raça diferenciada f1 e pessoal tô muito feliz pelo meu canal quero agradecer a todos aí que estão vendo meus vídeos que estão curtindo pode dar sugestões aí elogios também que fico feliz aí quer dizer a vocês aí pessoal que só tem agradecer a todos viu e eu quero deixar uma reflexão aqui para quem para todo mundo aí que tá curtindo meus vídeos pessoal se você tiver uma coisa para fazer faça por você não vai depender de ninguém não vai esperar por ninguém que se você for depender de alguém para você fazer alguma coisa você não vai nem sair do canto você que tem que ser o seu próprio incentivador o seu próprio o seu próprio incentivo tem que vir de você não vai esperar de ninguém que não vai cair do céu ninguém vai querer lhe ajudar as pessoas a maioria que ele criticar acha o que esse cara anda no carrão anda nisso aquilo sair é fazendo coisa errada é é esse tipo de coisa crítica besta tá entendendo então eu quero dizer para vocês que nós não temos amigo nós temos colega conhecido os amigos da gente primeiramente é deus é a nossa mãe nosso pai nossa família mas amigo mesmo é difícil nós não temos não temos colega temos conhecido então é isso aí que eu tô falando se você for fazer uma coisa faça por você ah eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu sou bonzinho por isso aqui não eu comecei meu canal pessoal porque eu eu decidi mostrar o meu potencial minha criatividade para todos aí que estão vendo aí meus vídeos então eu fiz o meu canal sítio h fernandes para mostrar o meu potencial tá entendendo mostrar a minha criatividade o meu poder de percepção tá entendendo mostrar a minha visão que eu tenho das coisas então eu tô passando a visão para vocês aqui uma reflexão uma coisa cotidiana uma coisa que acontece no dia a dia não dependa de ninguém para você fazer suas coisas não vai esperar de ninguém porque se você for depender da torcida dos outros você não cresce você não vai ter sucesso porque o seu sucesso o meu sucesso mexe com muita gente incomoda muita gente as pessoas não querem ver nós de boa não bem bem não eles que eles acham eles querem ver a nossa derrota só que nós temos deus deus é mais para nos abençoar e nos proteger todos os dias tá entendendo então meus amigos tô deixando essa reflexão aí para todos entender que não temos amigos que as pessoas só querem criticar tá entendendo temos conhecido temos apenas conhecido tá entendendo eu 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 particularmente eu não tenho um amigo eu tenho conhecido meu amigo é meu pai e toda vida que eu preciso ele tá do meu lado ó minha esposa meu filho minha mãe que tá me dando sempre um apoio mas tem gente na família da gente mesmo que não tô pela gente pessoas que é para nos ajudar é que faz é nos atrasar tá entendendo então é isso aí pessoal tô deixando essa reflexão para vocês guardar na mente de vocês e não esquecer tá entendendo não temos amigos temos conhecido amigos nós contamos dedo tá entendendo e é isso aí é mais um conteúdo aí de reflexão para o meu canal sítio h fernandes lembrando a todos aí que curte meus vídeos de um likezinho se inscreva aí no meu canal deixa aí seu comentário de sugestão de elogio ativo o sininho de notificação para todos e acompanha aí pessoal me ajuda aí a divulgar meu meus vídeos a desenvolver meu canal e eu só agradeço aí uma boa tarde a todos e até outro vídeo valeu e aí e aí e aí e aí